Quando falamos de melhores bandas do mundo, já pensamos nas formações clássicas como os quartetos de bandas que cada membro assume a bateria, o baixo, a guitarra e um frontman nos vocais. Ou uma variação onde temos dois guitarristas e o vocal é dividido entre os membros. Também temos quinteto que geralmente tem um guitarrista a mais ou um tecladista, mas às vezes basta apenas três integrantes que com talento, carisma e principalmente a química entre eles, fazem uma banda magnífica com músicas excepcionais e discos emblemáticos. É por isso que nesse vídeo vamos falar de 10 melhores bandas Power Trills da história do rock. E antes de começar a citar as bandas, quero deixar claro que essa não é uma top lista, ou seja, não está em ordem de pior para melhor ou vice-versa. Esta é uma ordem aleatória e caso você sentir falta de alguma banda, e claro que vai ter muita banda que vai ficar fora desse vídeo, deixe aí nos comentários que talvez eu faça um segundo vídeo, beleza? Então, chega de enrolar, prepare o santo graal, fique tranqui e vamos nessa. Resolvi começar o vídeo já chutando o balde e citar logo a banda que me inspirou a criar esse vídeo. Estou falando do Rush. A banda onde os três integrantes sempre são citados nas listas de melhores músicos de cada instrumento musical. Formado no final da década de 60, Rush teve sua merecida fama na metade da década de 70. O legal é que a banda não tem um líder elegível, mesmo Gad Lee, que é baterista, tecladista e vocalista, tendo várias funções na banda, não se sobressai perante ao guitarrista Alex Lefferson e, claro, ao baterista Neil Peart, com sua famosa bateria de 360 graus, com tudo que uma bateria pode ter e também não ter. Hush é aquela banda que é apreciada para aqueles que buscam música de qualidade. Não é uma banda comercial, apesar de já ter feito sucessos nas rádios com alguns singles. Infelizmente, a banda decretou seu fim em 2018, quando o baterista Neil Peart anunciou sua aposentadoria. E para representar o melhor que a década de 90 nos trouxe, nada melhor do que falar desse Power Thrill chamado Nirvana. Claro que no final de sua trajetória, a banda deixou de ser o trio, mas o sucesso e o reconhecimento foi como um Power Thrill, liderado por nada mais e nada menos, por Kurt Cobain na guitarra e vocal, Chris Novoselic no baixo e Dave Groot na bateria. O Nirvana é aquele trio que deu muito o que falar na década de 90 e aguentar o gênio forte, bizarrices e excessos de Kurt Cobain era para poucos. Quanto menos gente na banda, mais produtiva e criativa ela seria. Após a morte de Kurt, em 1994, o Nirvana decretou seu fim. Assim, Dave Groot afundou a banda Foo Fighters, assumindo vocal e guitarra e conseguiu deixar a banda em evidência no cenário fonográfico mundial e faz sucesso até os dias de hoje. E para representar o Brasil neste vídeo, nada mais justo que falar de Engenheiros do Havaí. Do mesmo jeito que o Nirvana é uma banda que nem sempre foi um trio, mas foi com essa formação que fez sucesso e conquistou o país. Engenheiros do Havaí fez sucesso entre a metade da década de 80 até a metade da década de 90 com a saída do guitarrista Augusto Licks, a banda flertor com diversos tipos de formações, até a saída do baterista Carlos Maltz. Na década de 2000, os Engenheiros do Havaí seguiram com a liderança do genial Humberto Gessinger, que resolveu seguir carreira solo, deixando a marca Engenheiros do Havaí na geladeira. Muitos fãs ainda sonham com a volta do trio clássico, mas o desentendimento entre os músicos é algo que parece impossível de acontecer. Bom, espero que realmente voltem e se esse dia acontecer, acreditem, a internet vai parar. Além de sonhar, o que nos resta é curtir a carreira solo de ambos que faz jus ao legado da banda. Seria um pecado mortal se eu não citar a banda The Jimi Hendrix Experience, liderada obviamente pelo mestre Jimi Hendrix, mas ele não os tocava sozinho e para isso precisava de uma cozinha excepcional para acompanhar e ser a base de seus solos. Com Mitch Mitchell na bateria e Noel Hendrix no baixo, o trio tocava em perfeita harmonia e com o talento de ambos, deram a oportunidade de Jimi Hendrix mostrar o seu talento para o mundo. Jimi Hendrix teve outras bandas e músicos tocando para ele, mas é com essa formação de poetry que ele fez sucesso e até hoje é aclamado por vários entusiastas da música. Com Sting no baixo e vocal, Henry Padoveni na guitarra e Stuart Copeland na bateria formam o poderoso trio The Police. The Police é uma banda que nunca mudou a sua formação, claro que já teve um curtíssimo período de tempo com a participação do guitarrista Andy Summers, mas foi participação especial. O fato é que The Police sempre foi um trio na sua essência desde a década de 70. O trio que já flertou entre o punk rock e o reggae já anunciou a aposentadoria lá em 2008 e não pretende voltar para a tristeza dos fãs. O jeito é fazer que nem os engenheiros do Havaí, acompanhar a carreira solo de cada um. Pensem em um trio que de certa forma influenciaram as gigantes bandas Led Zeppelin de Purple, Black Sabbath, entre outras. O Queen com DJ Baker na bateria, Jack Brusser no baixo e Eric Clapton na guitarra foram os responsáveis por tamanho feito. Ao lado da banda de Jimi Hendrix, o Queen tinha como também o Guitar Hero Eric Clapton, mas ao contrário do Queimador de Guitarras, Eric Clapton tinha o mesmo protagonismo que os outros dois integrantes da banda. Infelizmente o trio não durou muito tempo, teve seu grande sucesso na década de 60 e só voltando em 1993 até 2005. Infelizmente não podemos mais ver uma possível reunião, já que o baixista Jack Brusser faleceu em 2014, mas fica aí a dica para quem nunca deu uma chance para essa maravilhosa banda. De todas as bandas que já citei, essa é a que menos escutei, pois o estilo não me agradou, mas não posso negar que o trio Emerson, Link e Palmer é o símbolo quando falamos a expressão Power Trio. A banda cujo nome é a junção dos sobrenomes de cada membro. Eles fazem o rock progressivo sinfônico raiz, álbuns conceituais com muita técnica. De fato, uma banda com apenas três integrantes merece todo o elogio possível pelo tanto de música que eles tocam. Quando me perguntam de banda duradoura e que mantém sua ideologia sonora e estilo, uma das que vem na minha mente é o ZZ Top. ZZ Top não nega sua origem do Texas, tanto no estilo, letras das músicas e até o jeito de se viver. Com Billy Gibson na guitarra e Dust Hill no baixo, ambos dividem o vocal com suas respeitosas barbas texanas, enquanto Frank Baird faz o motor da banda tocando bateria. ZZ Top é aquela banda que é difícil achar disco ruim em sua discografia. Conforme eu falei, é o tipo de banda que não muda suas raízes. Ótima pedida para você escutar tomando um bom e velho Jack Daniels. Eu já mencionei os engenheiros do Havaí para representar o Brasil, mas uma banda duradoura e que sempre prevaleceu como um trio deve ser mencionada também, e é os paralamas do sucesso. Surgido em 1982, o trio com Herbert Vianna nos vocais e guitarra, Bi Ribeiro no contrabaixo e João Barone na bateria, estão na ativa até hoje, mesmo depois do trágico acidente com Herbert Vianna, de fato uma das maiores bandas nas terras tupiniquins, e uma curiosidade, dizem que é a melhor cozinha do rock nacional. Claro que devo mencionar a minha banda predileta dessa lista e encerrar o vídeo com chave de ouro, estou falando de Motorhead. Liderada por Lame Kilmister, o Motorhead sempre se prevaleceu como um trio, mesmo tendo várias formações, claro que tem a considerada formação clássica, com Eddie Clark na guitarra e Phil Animal Taylor na bateria, impulsionando o sucesso dos primeiros discos como Overkill e X-Spades. Motorhead teve o fim decretado pelo falecimento do líder baixista e vocalista Lame Kilmister em 2015, mas seu legado ficará para sempre. Bom, obviamente deixei vários trios de fora dessa lista, então comente aí, deixe seu like para fortalecer o trampo, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. E o último recado que eu vou dar para vocês é para compartilhar esse vídeo, para espalhar a santa palavra do rock. Eu vou ficando por aqui. Falou, fique tranquis e tchau! 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 Tchau!